Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris, chegando mais uma vez diretamente da TV UP, a TV feita por você, a nossa TV futura. E hoje estou com uma convidada super especial, minha amiga, ela que cuida de mim, né? E, realmente, a toxina botulínica, né? Ela é responsável, que é a Adriana, a doutora Adriana Delmônico. Ela é biomédica esteta. Então, o nosso bate-papo hoje promete. Ultimamente, muitas pessoas estão com medo de fazer harmonização. Mas também eu falo o seguinte, tem muitas profissionais, profissionais, entre aspas, que viajam, fazem um cursinho de final de semana, sábado e domingo, e daí chegam na segunda-feira e já estão cuidando de pessoas, né? Fazendo harmonização facial. E daí acontecem as intercorrências. E daí acontece que as pessoas começam a ficar com medo. Então, como nós falamos, os bons estão para pagar pelos não tão bons. Então, o nosso assunto hoje promete. Hoje, nós estamos com uma profissional. Na volta, eu falarei um pouquinho mais dela. Volto já, depois do apoio cultural. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural. Então, nós vamos conversar com a doutora Adriana Delmonico, biomédica, esteta. Ela é bem unipar, viu? Bem unipar mesmo. Ela fez três graduações na Unipar, fora ainda os anos que ela trabalhou na área da medicina, aliás, da estética, aqui na Unipar. Formação em tecnologia e estética, gestão comercial e biomedicina pós em estética corporal, facial e pós em procedimentos invasivos. É uma pessoa que está preparada, então, para atender você. Tudo bem contigo? Tudo bem! Hoje eu trouxe ela até a mim. Porque geralmente eu que vou até o consultório, né? Até a clínica dela, para fazer os meus procedimentos, bater um papo com ela, com as meninas. É uma clínica completa. O que que mudou na sua clínica nos últimos dias? Ai, ai, bom, primeiramente eu quero agradecer você, né? Que espaço lindo e você é muito merecedora de todo esse espaço, né? E a Unipar, que é a nossa, a minha casa, eu falo, né? Trabalhei aqui por seis anos, fiz minhas graduações às três aqui. E tudo na área da estética? Só gestão comercial que não. Mas eu falo que a gestão comercial é para a vida, né? É necessário, né? Mas ela é envolvida por tua área da estética. Eu fiz até gestão comercial quando eu ainda trabalhava aqui no Unipar, no centro de estética. Até por ver essa necessidade que tinha de estar sabendo ali gestar tudo aquilo, né? Então, quanto que ia gastar de produto, quantos profissionais precisariam, né? Faz parte. E é uma casa que eu tenho muita admiração, muito amor e um prazer estar aqui com você hoje para bater esse papo. Uma empresa séria, né? Sim, séria, comprometida, muito bom de trabalhar. Nossa, e fiz duas pós-graduações aqui também. Então, me sinto em casa aqui. Gosto muito, muito da Unipar. Verdade. O nosso assunto hoje acaba até sendo meio polêmico no nosso começo aqui, na nossa abertura, né? Eu acompanho porque quando nós estamos na área de entrevistas, eu gosto de acompanhar entrevistas, depoimentos. E o que que está acontecendo? Isso, gente, em todas as áreas, assim, mas principalmente a área da harmonização cresceu muito. É assustador, né? Mas, só que tem pessoas habilitadas e pessoas mais ou menos, e que elas, às vezes, não têm consciência, né? Do que pode, às vezes, acontecer num procedimento que ela está fazendo. O que pode ter de intercorrência naquele procedimento? Isso é muito perigoso e que pode deixar as pessoas com muito medo, às vezes, até de mexer num dente. Sim. E eu falo, assim, que esse, até esses dias eu fiz um stories lá e falando sobre isso, que eu tinha acabado de atender uma paciente e elas chegam a ser 80% do meu público é esse também. Eles são mulheres que vão, assim, com muito medo, muito receio e daí ali elas se sentem, olha, eu vim porque eu sei que é você, eu sei que você faz dessa forma, alguém já fez com você. E a formação, né? E a formação que daí traz aquela credibilidade e elas se sentem à vontade, né? Porque vê que não é uma transformação, vê que não é uma coisa que ela vai se olhar de um jeito e vai sair dali outra pessoa, né? Ou com intercorrências que depois vai trazer aí um prejuízo tanto emocional, né? Que eu falo, assim, que a pessoa, todo mundo que vai ali, eu sempre falo isso pra minha equipe, as pessoas vão pra melhorar, né? Elas vão pra saírem mais leves, mais bonitas, mais relaxadas. Então, a gente tem que proporcionar, é o nosso dever proporcionar isso pra elas, né? E a estética, ela tá indo pra um caminho, e eu falo que bom, porque é o caminho que eu gosto de seguir, que é desse caminho mais natural, né? Então, você pode ver que muitas pessoas, até cirurgia plástica mesmo, muitas mulheres estão tirando o silicone ou estão diminuindo o tamanho, pra ficar algo mais natural, algo mais harmônico, né? Pra que ela não perca a identidade dela. Porque a grande maioria das intercorrências é quando é feito um procedimento além do que a capacidade daquilo ali comporta. Então, eu vou fazer um preenchimento labial. É interessante fazer, isso rejuvenesce, traz vida, traz brilho pro lábio, hidrata, melhora ali, você sente que fica uma aparência mais jovial. Só que quando isso é em excesso, né? Prejudica, não fica legal, o pessoal não gosta, e pode vir as intercorrências, né? Então, é tudo ali, quando é feito com cautela, né? E com prazo. Eu falo assim, tem pessoas que chegam na clínica e elas morrem de medo de aplicar uma toxina botulínica. Nossa, eu tenho medo, e daí confunde muito, né? O que que é toxina, o que que é preenchedor. E não, ah, mas eu não vou ficar inchada, às vezes, né? Me perguntam, qual é a toxina botulínica? Mas eu vou ficar inchada? Eu já vi pessoas com rosto muito gordo, muito cheio de preenchedor. E daí a gente tem que ter toda aquela cautela, explicar o que que é, mostrar fotos de antes e depois, pra que essa pessoa se sinta à vontade e que ela queira realmente fazer aquele procedimento. Que não é um preenchedor. Que não é preenchedor. Ele paralisa... A musculatura. A musculatura. Exatamente, só isso. Mas como foi tão banalizado a harmonização, né? Com tudo muito em excesso, muitas mulheres travadas, sem expressão. Então, hoje ainda tem muitas mulheres que têm medo de ficar dessa forma, né? De deformar. Ao invés de melhorar, deformar. Exatamente. E quando você perguntou, né? O que que nós temos de novo ali na clínica, é algo que assim, que é uma tendência e que isso vai aumentar cada vez mais, é o PDRN. Até que você me perguntou sobre ele, né? Falei, sim, nós já trabalhamos com PDRN. E o que que o PDRN faz? Ele vai regenerando a célula. Porque até então, a gente trabalhava o que? Com os bioestimuladores, que é excelente, tá? Ele melhora o que? As fibras de colágeno. Então, ele deixa a pele mais firme. Já o PDRN, ele vem com essa sacada de célula. Então, ele vem pra regenerar aquele tecido. Então, às vezes, tá muito inflamada. Uma pele que tá precisando de vício, de brilho. Muitas vezes, o bioestimulador não faz isso. Ele precisa... Ele vai tratar mais a flacidez. Vai deixar a pele mais firme. Mas esse brilho que vai conferir, são esses ativos pra regenerar. E é uma tendência. Agora tá vindo os exossomos, que é algo que, né? Esse último congresso que teve no Incas, todos os profissionais que foram, eles falam quanto foi, assim, avassaladora falando sobre o exossomos. Que é usado até pra câncer. Então, assim, é como se fosse ali algo que vai chegar até a célula. Na nossa célula, ele vai informar o que que tá precisando naquela célula. Ele vai regenerando aquela célula. Por isso que ele é usado até em tratamento de câncer. E dele é usado pra facial, pra tratamento de acne, tratamento de manchas, né? Tratamento de flacidez. E também pro couro cabeludo, pra tratamento de calvície. Verdade. Até essa pergunta, na qual ela está falando, que ela entrou nesse assunto, PDRN. Essa pergunta veio de Juara, Mato Grosso. E daí, essa pergunta veio, e eu comentei contigo, né? Aham, sim. E então, um abraço aí pra dona Tereza Franco de Oliveira, que acompanha o programa da Tamires, sempre pelo YouTube. Ela não perde nada, sempre faz os comentários. E eu acho que ela ouviu, né? Então, ela pediu. Por favor, encontre alguém pra falar mais sobre o assunto. Sobre o PDRN. Sim, e ele é um protocolo bem bacana. Porque você pode estar usando tanto de forma injetável, quanto também quem, ah, não quero agulha. Eu tenho muitas pacientes que falam, olha Adriana, eu não quero nada com invasivo. Eu não gosto, não tô preparada ainda. Então, a gente vai tentando com as tecnologias, e o microagulhamento entra aí como um forte aliado, que não chega ali ter aquela permeação, né? Ele vai só abrir caminhos ali mais superficiais, e a gente consegue fazer, introduzir esse produto dessa forma, com o auxílio de microagulhamento. Então, ele é muito utilizado com microagulhamento, pós o Laser Lavian também, a gente usa... Que é outro sucesso. Outro sucesso. O Laser Lavian, sim, é algo que é uma tecnologia incrível, e que realmente veio pra ficar, porque... E aliado, né? Eu sempre gosto de trabalhar, não gosto muito de falar assim, nossa, igual, o PDRN, nossa, é o sucesso, é o que tem de melhor no mercado. Não é assim, sabe? É uma junção de protocolos. Então... Um completa o outro. Um completa o outro. Não tem um produto, um tratamento, que ele vai falar assim, olha, esse produto, ele vai agir em todas as camadas da sua pele, ele vai agir travando sua musculatura, ele vai agir na sua ruga, ele vai... Não tem, né? Então, um vai agir ali direto na célula, pra rejuvenescer essa célula, o outro vai agir lá nas fibras de colar... De dentro pra fora. De dentro pra fora, né? Tem também a forma oral, então a gente sempre fala pra tá utilizando também o colágeno verissol, pra também ter a forma... É o que eu uso, é um dos melhores. Sim, é o melhor. Verissol, ele é comprovado, né? Cientificamente, que em quatro semanas você tem um resultado. Então, eu sempre falo minhas pacientes, olha, dá uma ajuda lá em casa. Tem que usar um skincare certinho e fazer a ingestão, pelo menos, aí do verissol. Aí, quando a mulher já tá ali na menopausa, aí já tem que ter outros cuidados. É legal trazer alguns exames pra gente ver como que tá, né? Taxa hormonal, se tá precisando fazer alguma reposição... Aí é muitos cuidados. Aí é muitos cuidados. Aí já tem, a gente já encaminha pra algum outro profissional pra fazer essa reposição também, que é importantíssima, né? Tem a questão nutricional também. Então, um complementa o outro. Então, eu falo que quanto antes essa mulher, ai, se sentir incomodada com uma ruguinha fininha, já vai procurar, porque vai ser um botox, alguma coisinha que faz, já vai melhorar. O problema é quando deixa, assim, muito tempo, algo tá incomodando, depois outra coisa incomoda. Ela vai marcar muito a sua pele, difícil de tirar depois. É, aí depois é mais difícil. Eu vou para o apoio cultural, na volta, eu, nós estamos aqui falando, quando você entra no período menopausa, os cuidados que você tem que ter, até com os cabelos, tudo muda. Aí ela fala um pouquinho a respeito deste processo, tá bom? Depois do apoio cultural, volto já. Já de volta do nosso apoio cultural, vamos continuar, então, batendo um papo aqui com a doutora Adriana Del Mônico, tá? Biomédica esteta. E daí, doutora Adriana? Quando você é mais jovem, tudo fica mais fácil. Sim. Ela, por exemplo, é uma boneca, né? Linda, é muito bem cuidada. Mas depois que, né, que entra no período menopausa, eu sei que na tua clínica tem até tratamento capilar. Porque quando entra no processo do menopausa, gente, é sério mesmo. Quem está aí nos assistindo agora, vai se identificar. O cabelo não fica muito bom, parece que ele perde o brilho. Como você, de uma certa forma, também perde o brilho. Daí é onde que entram os processos, né? Todos os procedimentos estéticos que você puder fazer, e com uma pessoa de responsabilidade. Sim, é importantíssimo, né? Igual eu falo, é conciliar, né? Então, nesse momento da menopausa, é muito importantíssimo você ter um médico da sua confiança. Pra ver a importância, né? É, aí divide opiniões, né? Então, assim, faço uma reposição hormonal, não faço, enfim. Uns são contras, outros... Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar, é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, vamos continuar, então, batendo um papo aqui com a doutora Adriana Delmonico, biomédica esteta. E daí, doutora Adriana? Quando você é mais jovem, tudo fica mais fácil. Sim. Ela é sempre uma boneca, né? Linda, muito bem cuidada. Mas depois que entra no período do menopausa, eu sei que na tua clínica tem até tratamento capilar. Porque quando entra no processo do menopausa, gente, é sério mesmo. Quem está aí nos assistindo agora, vai se identificar. O cabelo não fica muito bom, parece que ele perde o brilho. Como você, de uma certa forma, também perde o brilho. Daí é onde que entram os processos, né? Todos os procedimentos estéticos que você puder fazer e com uma pessoa de responsabilidade. Sim, é importantíssimo, né? Igual eu falo, é conciliar, né? Então, nesse momento da menopausa, é muito importantíssimo você ter um médico da sua confiança pra ver a importância, né? Aí divide opiniões, né? Então, assim, faço uma reposição hormonal, não faço, enfim. Uns são contra, os outros são a favor. Mas o que que eu, Adriana, sou a favor? Investigar esse caso clínico ali, ver como que está a tua questão hormonal, o que que está ali em falta e o que que a gente pode suplementar, né? Porque, igual você falou, depois da menopausa, a gente fala assim, tem estudos que comprovam, né? Igual a questão do colágeno. E isso funciona pra outras questões também de aminoácidos, de vitaminas que a gente tem no organismo. Se a gente, ao longo do tempo, vamos supor, 10 anos atrás, antes da menopausa, você está tomando um colágeno, você está aplicando um bioestimulador de colágeno na pele, de uma certa forma, a gente vai formando aquele famoso banco de colágeno. Isso. Então, você tem algo ali a mais, além do que o teu corpo produz, você também deu um estímulo a mais. Então, quando chega na menopausa, que daí a gente fala assim, que é queda livre de colágeno, né? De elastina. Quando tem essa queda muito brusca desses nutrientes, desse colágeno, o corpo, ele tem um estoquezinho ali, né? Ele já fez um cuidado até ali. Então, é importantíssimo. A gente passa por muita, principalmente mulher, a gente passa por muitas transformações, né? Seja ali, todo mês tem uma menstruação. A gente tem que olhar isso, né? Estou tendo muita cólica, não estou. O que eu tenho que suplementar pra que isso não aconteça todo mês? Como está o meu intestino? Então, assim, é muito interessante estar olhando todos esses fatores. Porque, assim, até tem um depoimento de uma paciente nossa que eu achei bem interessante, assim, achei bonito o olhar dela, porque é o que a gente gosta de passar. E é gostoso quando a gente vê que a gente está passando a informação que a gente quer, né? E ela falou assim, olha, eu comecei a me cuidar aqui, por causa de uma ruguinha do bravo. Enfim, e daí a Adriana foi falando dos cuidados e disso. Hoje eu fui parar no médico, então, assim, estou indo descobrir que eu tenho um outro problema, tenho que cuidar desse outro problema. Então, assim, através de uma queixa estética, né? Ela viu a necessidade de cuidar dela por inteiro. Porque o tratamento estético, também diz, eu falo que são pra mulheres e homens, né? Pra pessoas saudáveis. Então, não adianta a gente colocar lá igual um bioestimulador, ele vai agir, só que ele precisa de um organismo sadio pra ele agir. Então, se o organismo tá sadio, se essa mulher tá com todos os nutrientes, com todas as vitaminas, aí sim, esse bioestimulador vai ter todo aquele efeito, porque ele vai lá nos fibroblastos pra pegar e ativar aquela glândula, ó, vamos trabalhar, vamos produzir colágeno. E é verdade. Agora, se esse organismo tá debilitado, se tá faltando vitaminas, aminoácidos, se tá, às vezes, ali com endometriose, com alguma outra disfunção, disfunção hormonal, o que seja, ele vai ficar mais difícil de ter um resultado. Então, a gente precisa, primeiramente, olhar ali pra saúde dessa mulher, né? Como que tá a saúde? Então, sempre eu peço, como que tá os exames? Capilar, a mesma coisa, né? É importantíssimo. Então, entrou na menopausa, tem que saber ali, todo ano, ou depende dos exames, até cada seis meses. Como que estão esses exames, né? Essa questão hormonal. Porque isso altera diretamente, né? Com certeza, e é verdade. No cabelo. Agora, você vai falar pro pessoal de casa, que está acompanhando a gente, que não pode, não podemos deixar passar. Quais são os procedimentos? Isso não é só para mulheres, né? Não, mulheres, homens. Exatamente. Então, preste atenção. O que que vão encontrar na sua clínica? Olha, na clínica Inspire, nós somos uma clínica integrada, né? Então, tem eu, como biomédica, que faço esses procedimentos invasivos. Então, todos esses, toxina botulínica, o PDRN, laser Lavian, bioestimuladores de colágeno, que é uma paixão que eu tenho. Eu gosto dessa pegada mais natural, desse rejuvenescer, sendo você mesmo, sabe? Até esse dia eu estava fazendo uma mentoria, eu falei assim, nossa, desperte a sua beleza, destrave a sua beleza. Porque era uma outra que estava com tanto medo de fazer procedimento. Eu falei, não, destrave. E ela achou interessante. Falei, nossa, vamos usar isso. Destrave a sua beleza. Porque, às vezes, é uma coisinha ou outra que tem que melhorar e a pessoa fica morrendo de medo de fazer o procedimento, né? É verdade. Então, assim, é destravar mesmo essa beleza de uma forma natural. De uma forma que vá trazer saudável, né? Uma pele saudável. Então, toxina botulínica, preenchedores, todos esses procedimentos. E temos daí a parte estética corporal. Nós temos duas esteticistas, a Jéssica e a Júlia. E daí elas fazem a parte corporal. Então, temos criolipólise, criofrequência, limpeza de pele, que são ali os procedimentos padrões ali, né? Pra você também manter um corpo saudável, né? A gente atende muito, assim, casos. Mães que acabaram de ter filhos, então tem que voltar, tá? Ali com aquele abdômen muito protuso, precisa estar melhorando aquela questão, enfermar, voltar a afirmar aquele abdômen. Então, a gente trabalha com essa musculatura, temos aparelho pra isso, corrente russa. Enfim, e tecnologias pra estar auxiliando, eu falo assim, buscando a sua melhor versão, né? A gente não cria padrões ali dentro, não tem, ah, agora moda é isso. A gente fala que não existe moda, existe o que a sua pele precisa, né? A tua necessidade, a sua queixa, o que está te incomodando, né? Então, eu nunca olho pra você e falo, ó, vamos mexer aqui, aqui, vamos mudar aí. Não, primeiro eu tenho que escutar. Então, assim, o que que pra você tá te incomodando? Verdade. O que que você, quando você olha no espelho, o que que você não gosta, né? E aí, a partir disso, a gente vai, olha, então, a minha indicação, isso, isso. Aí, tem algumas coisas que não dão tanta atenção, né? E daí, a gente dá uma pegada, às vezes, mãos, pescoço, vai deixando, vai cuidando muito do rosto e vai deixando as outras regiões. E ali, a gente sempre... E é verdade. É, sempre fala, olha, vamos cuidar como um todo, igual o Lavian. Lavian, geralmente, ah, é por região. Não, na clínica, na Inspire, é completo. Então, faz todas as regiões o Lavian. Então, é uma tecnologia excelente, a gente tem que aproveitar. Manchinhas do sol, sardas brancas. Porque a gente vai pra piscina, a gente passa, né, um bronzeador, alguma coisa assim. Mas é lógico, você vai entrar na água, vai sair, daí o sol quente. E essas manchas, as sardas brancas, o que fazer? As sardas brancas já não tem muito o que fazer. As sardas brancas... Seja bem amiguinha dela, depois que você... É, na realidade, é aquela coisa, entra na prevenção, né? Então, assim, começou a aparecer, então você sabe, geralmente aparece aonde, Tamires? Braço. É a parte mais exposta, o sol. Mas, pra você ver, é onde não passa filtro solar, é onde não cuida, onde vai deixando ali, ah, aqui eu não vou passar. Não, depois você passa pra ele na piscina, daí você vai pro sol. Mas só que daí você entra na piscina, já ficou tudo lá na água. E depois você sai... É, porque daí aquilo ali já é o quê? Já foi uma morte do melamostro. Então, ele parou de produzir melanina, que é o que produz o pigmento naquela região. Então, assim, não tem muita... Tem algumas que fazem, tipo uma tatuagem, eu não recomendo, eu não acho legal. Mas, enfim, é... Cada um, né? Procura algo que vá, enfim, né? Fazer efeito pra aquela pessoa e se ela... Mas eu não recomendo, eu acho que pode até, às vezes, piorar a situação, ficar mais visível ainda, né? Então, é um cuidado. E com a hidratação da pele, cuidar com hidratação, evitar água quente. Ai, água quente, nunca gostei de tomar banho na água quente. Então, e... Eu sou da água fria. Que bom, é ótimo. Eu gosto. Porque a água quente, tanto pro cabelo, pro corpo, ela tira toda a proteção da pele. Então, é onde a gente... Sim, o pH da pele vai embora. Exatamente. A gente tem aquela proteção natural, né? E depois do banho, é importantíssimo a gente passar também. Não só os hidratantes cheirosos, tá? É o horário... É, verdade. E é um horário muito bom de se passar. Sim. A pele absorve mesmo porque ela está úmida. Exatamente. Então, você tomou o banho, saiu ali, tem que ser de praxe. Passar mesmo em um hidratante potente. Um hidratante que realmente tenha consistência, que tenha ali hidratação. Não só que vai dar um cheirinho, né? Então, depois você passa esse. É. Agora, quando o marido fala assim, eu vou pegar minha mulher, minha mulher escorrega. Eu pego ela assim e ela... É, fala, deixa escorregar, deixa escorregar, que é pra um bem maior. Fala assim, olha, você vai preferir que escorregue agora do que depois murchar. Fala assim. É igual algumas pacientes. Elas fazem o procedimento e falam, ó, dorme branquinho e tal, passa e tal. Ela fala, meu Deus, meu marido fala que eu pareço um Gasparzinho pra dormir. Não, dorme Gasparzinho e acorda princesa. É assim que funciona. Ensina ele passar também. Isso. Nossa, mas tem muito. Tem mulher que chega brava na clínica. Fala assim, nossa, eu levei os produtos e meu marido tá passando, tá acabando muito rápido. Mas é legal, é ótimo que o casal se cuide, né? Não, lá em casa, lá em casa os cremes a gente usa juntos. É. Porque eu acho que tanto a mulher quanto o homem tem que ter os seus cuidados, né? Tem. Vamos envelhecer bonito, com qualidade de vida. Não só cuidar fora, mas também é o de dentro para fora. Eu sempre falo que eu tenho apelido de tanto tomar água. Eu tomo muita água. E isso faz bem para a pele, que deixa a pele sedosa, não é verdade? Sim, hidratada. Hidratada. É essencial. Então, é isso. Mas eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. Não fiquem chateadas, assim, por a gente ter falado abertamente certas situações aqui. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo, né? Então, você profissional, sempre que você for começar a fazer um procedimento, né? Então, tem que saber bem o que você vai fazer. Porque você pode causar algo no teu paciente, no teu cliente. E que isso aí vai levar para o resto da vida um trauma. Então, cuide-se. Isso mesmo. E o recado que eu tenho para deixar é isso mesmo. Que você se cuide, não só da estética, mas que você olhe para você como um todo e veja o que está precisando aqui. O que eu preciso melhorar, né? Tanto com a saúde, quanto com a saúde da pele. Que um é ligado com o outro. Não tem como a gente tratar os dois de forma diferente. A gente precisa estar saudável para que tudo que a gente faça na sua pele, no seu corpo, tenha um resultado aí expressivo. E vou deixar aqui o nosso endereço, né? Para que você siga a gente aí no Instagram, né? O nosso Instagram é Inspire Clínique. E o nosso endereço é na Avenida Londrina, 4265. Em frente a Coppel. Muito facinho de encontrar. Uma casa lá de esquina. Uma clínica linda. Muito fácil. E com certeza, assim, eu, minha equipe, estamos lá de prontidão aí. Vamos te atender com o melhor atendimento que você merece. E fazer todas essas, esse bate-papo, assim, gostoso, para te conhecer, para saber exatamente, né? O que que te incomoda, o que que você quer melhorar. E a gente partir aí nessa busca, né? Eu falo que é uma busca da sua melhor versão juntas, né? Quando a gente tem alguém que acompanha, é muito mais fácil o caminho, né? Verdade. Que Deus abençoe você, querida. Obrigada, Deus abençoe. Tudo de bom. Amém. Até uma próxima. Até mais. Gosto muito da doutora Adriana Del Mônico. Ela que é biomédica esteta, aqui da cidade de Moarama, no Paraná. Ela tem procedimentos maravilhosos. Tudo que você precisa para ficar bonita. Às vezes ela falou assim, vai na frente do espelho, se olha, o que que precisa ser melhorada? Nada, quando você fica na frente do espelho, precisa melhorar aqui, precisa melhorar aqui, aqui, aqui. É tudo. Lá na clínica você encontra tudo isso, tá bom? Eu vou para o Apoio Cultural e já volto com vocês. Oi, gente! Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem manais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! E eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Em nome de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. A nossa cooperativa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. Beijos, abraços. Eu volto a qualquer momento com muito mais novidades para vocês. Beijos e abraços. Tchau, tchau e até lá.